Olá, hoje na noite por aí vou lhe dar um conselho de como estar na moda e ao mesmo tempo preservar o ambiente. Televex transforma os materiais cujo destino seria o lixo numa variedade de peças únicas. Mas antes de mais, nós por aí vai conhecer o processo de produção dessas peças. Criada em 2006 a marca Televex, como é que surge a ideia da criação? A ideia da marca surgiu dentro do enquadramento do Rock in Rio, que tivemos pela primeira vez em Lisboa em 2004, onde ficámos com a cidade de Lisboa coberta de publicidade exterior, nomeadamente as telas de publicidade dos próprios sponsors, dos patrocinadores do evento e que criou uma grande poluição visual que, depois, pela natureza dos próprios materiais, depois teria um destino que seria o lixo. Por isso, a ideia do projeto surgiu nessa altura, foi feita uma pesquisa prévia de saber o que é que acontece a estes materiais depois do evento e a resposta que tivemos na altura foi que seria um lixo. E, dada a natureza alta de maleabilidade e durabilidade das próprias telas, que estamos a falar aqui de um plástico, de um poliéster revestido a PVC, cujo destino é um aterro, porque não é reciclável, mas tem imensas qualidades e propriedades que permitem ser reaproveitado. E daí surgiu do projeto em 2006, com o lançamento da marca Televex. Quantos diferentes tipos de peças é que a marca tem? Temos uma variedade bastante alargada, temos quatro linhas em termos de materiais, temos as telas de publicidade, que é a linha banner, temos o papel, ou seja, o reaproveitamento de tudo o que seja sobras da imprensa, desde jornais, revistas, até relatórios e contos nos reaproveitamos, que é a nossa linha press, depois temos o linoleo, que é a nossa linha pop, ou seja, feita a partir das sobras do chão da cozinha, literalmente. Primeiro, e antes de mais, aqui embaixo é onde é feita a seleção das imagens e do conteúdo que queremos que apareçam nas malas. Aqui nesta bancada atrás de nós, é onde abrimos as telas e escolhemos as imagens, depois de definirmos as imagens fazemos o corte de toda a peça, que envolve vários pedaços, é feito o corte, é feita a seleção da imagem e levamos todo o material para cima. É preciso ter um grande sentido de criatividade, um grande gosto por aquilo que se está a fazer, porque uma peça que pode ficar maravilhosa, se não for bem escolhida e se não for bem selecionada, pode perder totalmente o interesse gráfico. Portanto, há uma grande preocupação nesse aspecto. Aqui, depois de todas as peças serem selecionadas lá embaixo, de escolhermos a imagem da tela, trazemos todos os pedaços que cortámos cá para cima para ser montada a peça final. Portanto, aqui constrói-se a mala. E que mala é que nós vamos fazer hoje? Especialmente para o nós por aí. Hoje decidimos fazer a mala que nós chamamos Clash S. É uma mala de ombro ou de mão, então de tamanho médio. É uma mala muito feminina e escolhemos uma tela com as cores da moda. Portanto, cores neon, basicamente, e vamos debruá-la com um rosa choque para ficar muito verão. Muito bem, então vamos a isso. Vamos, claro. A Tela Bex é tipicamente portuguesa? Nós somos uma marca baseada em Lisboa, com a produção toda feita em Portugal. Temos muito orgulho em sermos 100% portugueses, mas o nosso mercado vai além fronteiras. Ou seja, nós já estamos em mais de 15 países, sobretudo na Europa. Os materiais antigos, os materiais usados, mas com grande futuro. E é exatamente esse o lema da marca Tela Bex. É pegar em materiais que de outra forma seriam lixo e transformá-las em peças de luxo, mas com uma consciência ecológica. Tchau. Tchau.